Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre aposentadoria aqui no Investidor em Foco. Você já viu a gente falando sobre o Tesouro Renda Mais e hoje o nosso assunto é o planejamento em cada fase da vida olhando para a aposentadoria. O que fazer se você tem 20, 30, 40, 50 anos e está pensando lá na frente no momento de desacelerar? É sobre isso que a gente vai falar agora, então vem com a gente que o episódio está começando. Estamos de volta, Ana e Martim. Bem-vindos de volta a vocês para este assunto tão importante que tem tanto o que falar. Já começamos bem com esse produto novo do Tesouro. Para quem perdeu, está na quinta-feira passada no nosso último episódio de planejamento financeiro. Vale dar continuidade nessa conversa, né? Vale, com certeza. Acho que é uma das conversas mais importantes sobre o planejamento financeiro pessoal. Eu já ouvi a máxima de que educação é repetição. Portanto, estamos aqui repetindo o tema, porque de fato é bastante relevante a gente pensar na nossa aposentadoria. Todos nós chegaremos lá e vamos ficar bastante tempo por lá. Pois é. Então, a gente precisa pensar nessa fase com carinho. Que bom, né? Que bom que vamos ficar bastante tempo. Agora, para a gente começar esse assunto, eu sempre brinco que na minha visão antes tarde do que mais tarde para começar. Mas tem aquela fase que vale ouro de investir na aposentadoria, que a gente pode usar o longo prazo a pleno vapor do dinheiro e da multiplicação desse dinheiro, né? Sim. Desculpa. Não, eu vou dizer porque assim, eu dei uma aula ano passado e aí eu estava elaborando, fazendo uns levantamentos para essa aula e eu me dei conta disso. Que se a gente parar para pensar, o período de acumulação de recursos é muito pequena, a janela é muito pequena. Porque a gente já falou aqui, né? Até os 25 anos a gente é despesa para alguém. Ou a gente gera renda que não é uma renda suficiente que nos dê uma capacidade de poupança tão significativa. A gente está começando na carreira, terminando a nossa qualificação de base para entrar no mercado de trabalho. Em geral, a gente está ali ainda morando com os pais. Obviamente que eu estou falando de um extrato da nossa sociedade. Posso só fazer um parênteses que eu lembrei agora? Essa faz dos 20 e poucos anos, na minha terra, se diria que a gente é pelado. E pelar então? Pelado. Quando você não tem um tostão furado no bolso para fazer nada, o mês termina, quer dizer, o salário termina muito antes do mês e a pessoa, ela é uma pelada. Exatamente. Ela só começa a se vestir a partir dos 25 anos, concorda? É aí que a gente começa a pôr a primeira camisetinha, a gente põe a brusinha. Mas o fato é, até os 25 anos a gente é despesa para alguém ou a gente não gera uma renda suficiente. Começa a brincadeira a partir dos 25 anos. E os 25 anos a gente está ali, vai começar uma progressão na nossa vida profissional, que proporcionalmente virá com uma renda adicional a mais ao longo desse percurso. E se a gente levar em consideração a idade média e que as pessoas pretendem se aposentar ser até os 60 anos, a gente está falando aí dos 25 aos 65 anos, vai, que é até a idade de aposentadoria oficial. A gente está falando de um período de 40 anos em que a gente tem que produzir renda suficiente para a gente fazer aquilo que a gente gosta, produzir renda para a gente ter uma reserva financeira que permita cobrir os imprevistos, para que a gente possa também poupar o suficiente para viver os próximos 35 anos. Porque a gente tem que fazer a conta aqui de no mínimo 100 anos. Então a gente está falando dos 65 anos até os 100 anos de vida em que possivelmente a gente vai se aposentar e precisar ter uma renda. Então essa fase de ouro, na minha opinião, é dos 25 até os 65 anos. Que além de ser a fase que as pessoas, a idade que as pessoas pretendem se aposentar, em média de 61 a 65 anos, é a fase também que a Organização Mundial da Saúde indica como sendo a idade, a expectativa de vida saudável do brasileiro, que é 64 anos. Então se a gente não for diligente neste período de ouro aí nosso, a gente vai perder a oportunidade de conseguir poupar, porque a gente vai precisar minimamente usar os recursos a partir da aposentadoria, vivendo até os 100 anos. E a gente sabe que é uma fase em que as despesas aumentam, a gente começa a ter mais necessidades que requerem o mais recurso financeiro. Então, portanto, é uma fase, para mim, é uma janela muito pequenininha. Parece bastante tempo, mas poupar 40 anos para usufruir por 35. E esses 35 num patamar de gasto muito maior do que o normal. Sobre aqui, acho que só dois comentários, eu concordar com uma parte e discordar da outra. Concordando com a questão do início dos 25 anos, né? Eu acho que, e a gente fala bastante disso aqui dentro do, por exemplo, da lógica do 1369, né? Que serve para a preparação da aposentadoria. De fato, a gente desenhou o planejamento começando aos 25 anos. Coincide aproximadamente com a formatura de uma faculdade, de quem faz faculdade. De fato, a renda começa a crescer naquele momento. E antes disso, acho que a orientação principal em termos de investimento, nem é um investimento produtivo, é um investimento em capital humano, é um investimento em conhecimento. Então, quem está estudando, quem tem a possibilidade de ir aprendendo línguas, ir aprendendo algumas outras coisas, isso é uma construção de um investimento, né? Que se chama capital humano, né? Então, e a partir dos 25 já dá para começar a acumular recursos para se preparar até os 65, né? Essa é uma outra característica, né? A gente fala muito dos 65, mas quando você conversa com muitas pessoas aposentadas, muitas delas não conseguem escolher o seu ponto ideal de aposentadoria, né? Muitas vezes elas acabam saindo do trabalho demitidas, né? Sem querer, e não conseguem oportunidade de trabalho a partir de determinada idade. Então, na verdade, você precisa ter algum tipo de cuidado exatamente ao fixar a tua data da aposentadoria, porque ela pode variar e não por tua vontade, né? O outro ponto é sobre as despesas de longo prazo, né? Quer dizer, acho que tem muitos estudos que apontam para uma dificuldade de estimar isso, né? Uma coisa é certa, né? Na hora que você se aposenta, você para de guardar para a aposentadoria, portanto, você já deixa de gastar 15, 20% da tua renda só porque você não está mais guardando, passa a usar esses recursos e não a investir, né? E se você pensa que durante a vida produtiva a pessoa construiu essa reserva, construiu seu patrimônio físico, casas, tudo mais, forneceu, por exemplo, estudo para os filhos e criou, né? Quer dizer, talvez, se a gente levar tudo isso em consideração, né? Quer dizer, o gasto durante a aposentadoria serão menores do que durante a vida produtiva, né? É verdade que os gastos com saúde aumentam, isso não há dúvida, né? Mas tem essa questão de que outros gastos, inclusive os gastos de trabalhar, podem ser reduzidos após a aposentadoria, né? Existem gastos com transporte, existem gastos com estudo, existem gastos com vestuário, existem gastos que são diretamente ligados ao ato de trabalhar e que somem também do dia para a noite na hora em que a pessoa se aposenta, né? É importante, é difícil, é meio pessoal, mas até se você pegar as boas práticas de planejamento financeiro internacional, o pessoal costuma usar, os planejadores financeiros, um número de uma redução de 20% a 25% nos gastos durante a aposentadoria, né? Esse é um fator que aparece com alguma frequência dentro do planejamento financeiro pessoal, que é muito individual, melhor é conversar individualmente, né? Na hora com o planejador financeiro para tentar organizar, né? Porque de fato essa estatística é bastante difícil de ser obtida individualmente, né? Então, por isso que é importante o planejador financeiro para ir conversando, num especialista de investimento, para ir estudando isso, de fato, caso a caso, né? Então, acho que é por aí, Renata. É, um ponto importante, entendi a parte que você discordou, porque ele estava falando, eu falei, não, mas a gente estava concordando até então. Uma coisa, eu acho que relevante disso é a questão do que é o se aposentar também, né? Quando eu trago essa tônica, é muito mais no poder de você escolher trabalhar com outra coisa, porque é muito comum, eu mesmo, eu quero trabalhar até o fim da vida mesmo. E é uma escolha de muita gente. O ruim é quando essa não é uma escolha, é uma imposição por falta desse planejamento. E aí a gente até, antes de começar a gravar, a gente estava discutindo justamente sobre isso, né? E que algumas coisas se agravam, obviamente, a gente está falando de uma forma bastante geral aqui, né? Mas quando a gente mergulha na particularidade, a gente tem questões bastante objetivas que acontecem também nessa fase, principalmente para a mulher, né? A mulher, ela acaba cuidando mais dos pais, muitas pessoas têm que prover não apenas para os filhos, mas para os pais também, a geração sanduíche, né? Que tem os filhos que dependem, os pais idosos que dependem também. Então, depende muito desta configuração, esse planejamento, por isso, acho que você está corretíssimo em buscar uma orientação nesse sentido. E aí, voltando à temática aqui, é o quão antes começar. Então, sabemos que existe essa janela de ouro, mas a gente tem que começar. É, tem uma frase que eu gosto, eu não sei o autor, mas era assim, o melhor momento para ter começado a guardar para a aposentadoria era 15 anos atrás e o segundo melhor momento é agora. Então, tipo, começa agora. Não importa se não começou antes, era melhor ter começado antes, era, certamente era. E aí a questão é sobre os juros compostos, né? Não é nem tanto sobre ter mais tempo. Ter mais tempo para guardar também ajuda, mas principalmente que o dinheiro que você aplica vai render mais para você. Juros e juros sobre juros, e a gente vê como isso é, de fato, uma questão importantíssima, né? Você via uma frase que é do Einstein, e parece que é do Einstein mesmo, né? Não é daquelas frases fakes. Que são atribuídas ao... Que ele falava que os juros compostos eram a oitava maravilha do mundo, né? E acho que é exatamente isso. É impressionante a quantidade de esforço que a rentabilidade de longo prazo nos ajuda. É impressionante, né? O pessoal fala, por exemplo, da riqueza de Warren Buffett, né? Warren Buffett, um dos motivos para ele ser um dos homens mais ricos do mundo, é que ele começou muito cedo. Muito cedo, estamos falando de 11 anos, né? De 11 anos começando e indo e guardando dinheiro com a disciplina dele, com um padrão de gastos bastante reduzido, né? Até hoje. Até hoje, né? Ele mora na mesma casa faz 50 anos, uma casa que é de 400 mil dólares, não é uma mansão. Ele poderia ter, literalmente, a casa que ele quisesse. Literalmente. Mora lá. A alimentação dele também não é muito balanceada, não sei se você sabe, mas ele adora hambúrguer. Toma Coca-Cola e sorvete. Basicamente isso. Também nem a alimentação dele é muito sofisticada. Mas tá dando certo, gente. Tá dando certo. E tá bem, tá trabalhando, tá inteiro. Então acho que é importante... Deixa eu só complementar uma coisa sobre o que você falou, sobre o que é aposentar, né? Tem um brasileiro, né? Que foi bolsista, CVM, inclusive, na Universidade de Sterling, na Escócia, que é o Bernardo Nunes. Ele falou que é possível, às vezes, gerar renda indireta na aposentadoria. O que ele chama de renda indireta? Ele fala que tem coisas que você pode passar a fazer que não fazia antes de estar aposentado, né? Então, por exemplo, ao invés de ir no restaurante, você chama os amigos e você fez a massa, tem umas maquininhas de fazer massa hoje que acaba saindo um preço bom e é divertido. Então, cozinhar em casa acaba virando uma opção, né? Algumas pessoas acabam indo pra questão, por exemplo, de cuidar do próprio jardim, né? Como o jardim... Isso pode ocupar o tempo, pode ser um hobby muito prazeroso, dependendo de como for, e dispensa alguns gastos, né? Antes ele tinha que contratar o jardineiro, agora não, né? Tem outras coisas, por exemplo, a possibilidade de você escolher o mês no qual você vai viajar. As pessoas que têm filho não têm muita escolha. Gente, olha, isso é uma dica de ouro. Faz uma diferença absurda. Isso faz uma diferença impressionante mesmo, tá? Então, tem algumas coisas que a disponibilidade do tempo pode ser favorável, mas a disponibilidade de tempo pode ser muito desfavorável pras finanças também, dependendo de quão oneroso é o tempo que eu tenho livre, né? Quer dizer, se ele for, de fato, ele pode matar um planejamento financeiro, mas se ele for bem utilizado, ele pode até ajudar, de fato, no planejamento e na organização. Ótimo. E assim, né? Quando a gente olha por décadas, assim, né? De vida, o que fazer em cada momento... Eu ia propor isso, inclusive. Não, tá? Olha lá. Eu ia propor... Eu acho que eu pulei umas coisas aqui, ó. Não tem problema, não. Não, o que eu ia propor era... Quem sabe a gente traz dicas pra várias etapas. Por exemplo, vocês falaram bastante da etapa dos 20 e poucos anos, que se entende que é um começo de carreira. Os 30, hoje em dia, de certa maneira, eles ainda são, né? Mas ali, os 20 e poucos anos, é todo mundo pelado. Começo de carreira, recém formou, tá investindo em si mesmo, tá fazendo curso, tá se qualificando. Quem sabe faz um mestrado, quem sabe uma pós-graduação, quem sabe um intercâmbio, quem consegue fazer. Mas, de qualquer maneira, é uma fase em que se aposta no start da sua vida profissional. Agora, se a gente for pegar a partir da pessoa que tá ali nos seus 30 e poucos anos, que dica é importante dar se ela, talvez, não tem toda a noção da importância de pensar na ação do juro composto por um longo prazo? E ela, talvez, essa possa ser uma fase em que a pessoa não tem aquela consciência tão forte de que se ela começar ali, ela vai ter mais chance de sucesso e menos de esforço. Bom, uma dica que eu costumo dar, e usei isso muito, um percentual da sua renda. Mais do que você definir um valor fixo, eu acho que você definir um percentual e você contar com aquele percentual pra que ele seja poupado, isso ajuda muito. Porque o jovem, ele tem ao seu favor o tempo, e o tempo, ele é um aliado na criação de um novo hábito. E poupar é um hábito que precisa ser adquirido. Então, a primeira dica que tem quem tem 30, 30 e poucos anos, defina um percentual da sua renda pra ser poupado. Se essa renda diminuir, esse percentual vai ser correspondente, se essa renda aumentar, ele será proporcional, e isso faz toda a diferença no longo prazo. E não deixa, se sobrar no fim do mês, eu invisto, né? Isso é um grande erro. É aquela coisa do, você ganha, paga as suas contas, poupa o seu percentual, e o que sobrar gasta. Eu acho que essa é a lógica bastante eficiente de um planejamento, de uma organização de orçamento. A segunda coisa é tomar cuidado com os financiamentos. É uma época em que a gente também está construindo patrimônio, e o financiamento, ele é um instrumento de construção de patrimônio. Então, usar esse instrumento em favor deste objetivo. Então, de você querer comprar o seu imóvel, de você querer fazer alguma coisa que vá ajudar nessa construção de patrimônio. e não naquelas coisas que não vai te construir patrimônio, vai te dar mais despesa. Então, esse também é um cuidado importante nesta fase da vida, que a gente costuma preencher todas as nossas, o nosso padrão de vida a partir da renda que vai crescendo junto com a gente. Então, quem tem 30 e poucos anos, eu acho que é isso. Aproveitar para ter produtos que sejam produtos que possam ter um incremento de renda, porque, aliás, tem uma rentabilidade que incremente esse patrimônio, porque você está produzindo renda para você usar, e você está poupando, e essa poupança aí, esses recursos, eles podem estar investidos de uma maneira que vai te render, te trazer uma construção de patrimônio financeiro mais robusta. diferente da década seguinte, que daí você tem que pensar de uma outra forma, e eu passo para você. Mas só para concluir, eu acho que uma coisa importante, mais do que a fase de vida, é o contexto da pessoa, né? Que isso é interessante. Às vezes, a pessoa com 30 e poucos anos, ela já está numa situação consolidada que talvez isso não funcione. Talvez ela precise, né, de... Mas aí a gente está falando de exceções, né? Que é só para a gente ter claro que a gente está falando de uma maneira geral. E aqui, só complementando, dentro dessa faixa de 30 e poucos, é muito comum que as pessoas tenham filhos, os casais tenham filhos, né? Então, aqui tem a importância também da questão do seguro, tá? Então, o seguro, nesta fase da vida, é algo importante. A pessoa ainda não tem todo o seu patrimônio, mas já tem alguma pessoa que depende, né, dele, como um filho, e por não ter todo o patrimônio construído, porque ele está misturado com dívidas e coisas desse tipo, ter um seguro pode ajudar bastante também a garantir, né, que o seu descendente, que o seu filho possa ter uma vida, caso ele venha a faltar. E mesmo, né, muito seguros, o uso em vida é muito bom. Também. Às vezes, o esforço de poupança precisa ser maior para cobrir emergências, ao passo que um produto, né, um seguro bem pensado, para a realidade daquela família, daquele contexto ali, pode ser mais eficiente na gestão patrimonial nessa fase da vida. Perfeito, perfeito. E aos 40 anos? A pessoa já não começou quando deveria, entre aspas, né, cada um tem uma realidade diferente, não tem uma regra que valha para todo mundo, mas ela já tem um tempo de vida profissional, possivelmente, e ela tem aí menos tempo até a data que se estima que as pessoas culturalmente desacelerem. Mas ainda tem tempo. Sim. Esse que é o ponto, que acho que tem que entrar muito claramente na cabeça, de alguém que está com 40 e poucos anos. Ainda tem tempo. Eu vou ouvir atentamente esse, porque eu quarento esse. Porque ainda tem 25 anos, e particularmente 25 anos com o nível de juros que a gente costuma operar no Brasil, é bastante tempo. Talvez não seja tanto tempo em termos de juros compostos para alguém que vive numa sociedade com juros reais de 1%, mas a gente, hoje particularmente, trabalhamos com juros reais perto de 6% para o longo prazo, né, mas frequentemente a gente trabalha durante a história, que pelo menos eu vivi no mercado financeiro, nos últimos 30 anos, é muito frequente a gente trabalhar com juros elevados na casa de 4%, 5% ao ano. Então, quem tem 40 anos aqui no Brasil tem um horizonte de tempo ainda longo. Então, acho que vale aquela tua máxima, né? Antes, tarde, do que mais tarde. Eu acho que vale. Eu acho que é extremamente importante. Não dá para dizer que a batalha está perdida, não dá mesmo que a batalha, para dizer isso, se a pessoa não começou aos 40. Ainda tem horizonte de tempo, sim. É, nessa fase, principalmente para as pessoas que têm filhos, a educação privada, ela é muito onerosa, ela pesa bastante no orçamento. Então, pensar também em ter um recurso reserva para esse fim é importante. Principalmente se os filhos vão ali em alguns anos entrar na universidade, a universidade privada é muito cara, depende do curso. Então, começar a fazer uma reserva para esse fim, mais do que pensar no dinheiro que você vai deixar para os seus filhos, fazer aquela poupança para comprar um apartamento para o filho, dar um carro, é ter essa reserva para a educação. Acho que isso é bastante... Aí eu divido aqui uma experiência mesmo pessoal, de ter esse recurso para suprir, mesmo que a sua renda seja capaz de pagar o boleto da escola ali, essa reserva destinada para esse fim, ela é bastante diligente ali, é uma precaução importante, porque se você vem a ter uma oscilação de renda, a coisa mais difícil nas famílias é fazer esse, é ter que reduzir essa linha do orçamento. O recálculo da rota. Essa é uma coisa que pesa bastante emocionalmente para as famílias. Então, ter uma reserva destinada a isso é legal, e aí depois esse recurso pode ter outro fim, que você pode destinar a outra coisa. O seguro entra também. Ainda dá para ter investimentos, principalmente aqueles investimentos de mais longo prazo, de uma maneira mais moderada e arrojada, em algum sentido ali, desde que a reserva também de curto prazo ali já seja pensada e começada a ser tricotada. E vale a pena, na opinião de vocês, nessa fase, a pessoa ainda está acumulando patrimônio, essas pessoas que na década anterior financiaram um bem, por exemplo, nessa fase dos 40 e poucos anos, se elas prosperaram financeiramente, vale a pena começar a pensar em encurtar o prazo de pagamento desse bem? Essa decisão, para mim, é meramente financeira, em comparativo de taxa. Então, se ela depende da taxa do teu financiamento imobiliário, se for TR mais 10, talvez valha a pena, mas se for TR mais 7, precisa pensar, talvez esteja valendo a pena você ficar com a dívida. Então, tipo, se você tem o dinheiro guardado, que hoje rende 13,70% ao ano, e a tua dívida é TR mais 7, que dá 8, você pode estar ganhando 5 pontos percentuais nessa diferença. Então, às vezes, tem pessoas que não gostam de lidar com a dívida. É verdade. Aí tem uma questão de tranquilidade. Então, não gostam de ter isso. Mas financeiramente, é uma conta matemática relativamente simples. Quanto você... Qual é o custo da tua dívida comparado com qual é a rentabilidade que você obtém? Hoje, particularmente, não é difícil você ver, no dia de hoje, na hora que a gente está gravando, que vale a pena ter investimentos conservadores em manter a dívida. Então, aí, como é que você vai perceber? É que você vai perceber que não... Talvez você nem perceba, mas o fato é que os investimentos vão estar rendendo mais do que a tua dívida. Talvez você não perceba. Mas, provavelmente, se você tivesse quitado, você, de alguma forma, no padrão de consumo, no saldo final dos investimentos, de alguma forma, você ia ter tido menos dinheiro, pelo menos esse ano, ano passado, provavelmente ano que vem, que ainda vai ter juros bastante elevados. Então, essa é uma conta que, para mim, é matemática, independe da idade, mas que pode ser feita sem grandes dificuldades, aqui por um especialista de investimento, consegue fazer essa conta sem grandes problemas. Agora, um cuidado nessa fase da vida também. A gente começa a ter uma renda mais consolidada, porque a gente está falando ali, em média, tem lá todos os seus desafios nas rebarbas, mas a gente está falando ali, em geral, principalmente quando se fala dos casais, duas rendas, um poder aquisitivo mais complementar, de uma renda e de outra. Há uma tendência natural a gente querer ampliar e subir mais um degrauzinho no nosso patamar de gastos. Essa é uma idade perigosa para isso, porque a gente vai, de novo, preenchendo toda a nossa renda com um padrão de gasto e que a gente pode ver as sequelas, e acho que a gente fala disso no próximo episódio, do uso do dinheiro. E, às vezes, aí entram os vieses, principalmente a aversão à perda, de você atingir um determinado patamar de conforto e depois você ter que recuar na sua fase seguinte. Então, o importante é você sempre tentar viver um degrau atrás, um passo atrás do que a tua renda é capaz de suprir, porque essa é uma fase muito propícia para isso. A gente está ali na expansão da carreira, começa a ganhar mais, os profissionais liberais, médicos, advogados, arquitetos começam a se consolidar. E aí, isso naturalmente vem o ímpeto da gente, ao invés de reter mais os recursos que a gente ganha, é a gente começar a ter mais despesas fixas. E tem uma frase que eu gosto muito, assim, né? A coragem da pessoa é do tamanho da despesa fixa dela, né? Porque a variável é fácil de você cortar. Agora, as fixas são difíceis. Ou seja, o padrão de casa, né? De moradia que você adquire, é o padrão de viagens que você tende a fazer. A gente falou sobre isso, você vai viajar só nas férias dos filhos, que é uma viagem mais cara. Então, antes eram duas viagens que cabiam no orçamento, agora são duas viagens que custam mais caro. Então, esse cuidado também é o tamanho do ralo é perigoso, porque a torneira começa a ter mais fluxo, né? E a gente tem que cuidar do tamanho do ralo, que senão vai embora mesmo. E essa, pra mim, é a fase que mais a gente corre o risco de cair nessa. Nossa, boa reflexão essa sua. É interessante, porque a pessoa vai naquele oba-oba também, né? Ah, não, eu tô podendo mais, mas o que pode representar o tô podendo mais se o tô podendo significa um ralo aumentando, né? Então, e é muito comum, né? É natural. Tem um livro bastante interessante do Carlos Ferreirinha, um consultor especializado no mercado de luxo, o título do livro é O Paladar Não Retrocede. O que é que significa isso, né? Mesmo quem anda de transporte público, anda de transporte público com ar-condicionado, na hora que andar sem ar-condicionado vai sentir os efeitos, porque a gente realmente gosta do conforto que o dinheiro pode proporcionar. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente também sempre vai dando espaço pro nosso paladar, ele não vai retroceder mais. E aí a gente sofre outras sequelas, né? Da financeira em algum momento da vida e da frustração da gente não ter sabido administrar isso bem no momento que precisava. Uma boa dica do nosso primeiro episódio do ano sobre o mínimo essencial, daquela pergunta, eu só quero ou eu preciso? Na hora que a gente vai querer aumentar o tamanho do nosso ralo, né? Será que eu preciso aumentar tanto assim? Ou eu posso, aos poucos, ou eventualmente, me dar a esse luxo de sair daquele planejamento que eu fiz, né? Tá bom. E aos 50 anos? Quem não começou... Ele vai falar que ele é mais velho que eu. Aí tem duas abordagens. pra quem veio dos 30, passou pelos 40 e tá nos 50, se tem dicas, assim como essa dos 40 anos, da possibilidade de a coisa entrar ralo abaixo. E também quem não começou e tá na faixa dos 50 e aí chegou antes tarde que mais tarde. É, pois é. Eu acho que tem... Antes de falar de planejamento financeiro, falando um pouco mais de investimentos propriamente dito, 50 e poucos, vai, indo lá para os 55, já o horizonte de tempo está bastante reduzido, né? E acho que vale a pena um recuo no nível de risco dos investimentos, né? Às vezes você não tem mais tempo de recuperação de uma perda séria, por exemplo, no mercado de renda variável, então... E você não tem tantos anos de renda pela frente para utilizar uma desvalorização do mercado como potencializador dos ganhos, né? Então é hora de começar a pensar em ir reduzindo de alguma forma o risco dos investimentos e começar a ser um tanto mais conservador nas aplicações. Agora, se a pessoa já está com 50 anos e está bem encaminhada financeiramente, meio que o jogo, né? Porque meio que o jogo já está quase ganho, né? O ponto é uma pessoa, quando uma pessoa tem 25 anos e está indo bem financeiramente, ah, maravilha, está indo bem, né? É, mas tem 40 anos pela frente, né? Tem o segundo tempo, né? Claro, exatamente, exatamente isso, né? E tem prorrogação, né? Tipo, uma coisa está ganhando 1 a 0 aos 5 minutos do primeiro tempo e outra coisa está ganhando de 1 a 0, de 2 a 0 aos 40 do segundo tempo, né? Então, tipo, a gente está falando já de um lugar onde as coisas já começam a se consolidar. Então, isso também pode ser um sinal de pensar em reduzir um pouco o nível de risco, né? Então, começa a pensar se a gente... Falamos sobre títulos indexados na inflação, né? Às vezes, só o que você já acumulou até ali valorizado por um título que paga 6% ao ano já te resolve praticamente tudo aquilo que você precisa de renda, né? Então, aqui já para mim perto dos 50 e pouco a gente começa a dividir as pessoas entre aquelas que claramente estão muito perto de conseguir uma aposentadoria tranquila e aquelas que vão ter dificuldade. E para aquelas que vão ter dificuldade, aquelas que não começaram, às vezes, elas não começaram diretamente. Precisa pensar se não começaram indiretamente, né? Às vezes, a pessoa tem um imóvel e é um imóvel que conseguiu comprar a partir da sua renda que talvez não seja tão necessário na vida do aposentado. Talvez, então, ele tenha uma reserva ali que não é tão clara, né? Mas que pode ser, pode servir, né? Eventualmente, a pessoa é CLT e tem um fundo de garantia. Isso também pode começar a ajudar de alguma forma nesse planejamento. Mas, de forma geral, se a pessoa não tem nenhuma dessas reservas, a gente começa a discutir o início de um processo de guardar recursos para tentar reduzir, pelo menos, as dificuldades na aposentadoria, né? Então, tipo, começa assim, o que você conseguir, né? E tenta pensar nisso como algum processo que vai te ajudar. tem casos em que não adianta, né? Você já vê que a pessoa, dadas as condições, não vai conseguir os volumes de recursos para manter o padrão de vida no futuro, mas é melhor de qualquer forma começar. Isso vai, de alguma forma, ajudar, vai, pelo menos, reduzir as dificuldades durante a aposentadoria. Então, eu acho que é um momento muito importante, sabe? Muito importante, né? Para quem já está mais ou menos consolidado, é um momento no qual, reduzindo o risco e pensando bem nos seus investimentos, você vai chegar lá. E para quem não começou, eu acho que é um momento, assim, de pensar, de refletir e de começar, mesmo que não seja nos níveis ideais, mas começar. É, eu concordo. E tem, eu acho que um efeito importante, que é uma idade que já o mercado de trabalho passa a ser desafiador. Passa. Muito. Então, a gente vê aí estatísticas de que, por mais que as empresas estejam mais atentas a essa, a inclusão, né, dessa senioridade dentro dos seus quadros, ainda é um desafio profissional para muitos, para muitas pessoas nessa fase da vida, ou, ao menos, começa a anuviar aí uma coisa mais complicada na vida profissional, que naturalmente esbarra na questão da renda que pode ser comprometida. Então, algumas coisas pensando mais fora do mundo dos investimentos é também pensar como vai estruturar a carreira, né, a partir dali, se é o momento de ser um empreendedor individual em que você não põe em risco o seu patrimônio, né, conquistado até então, mas que te permita a ter uma oxigenação de uma nova fonte de renda, eu acho que isso é um caminho interessante. Há vigilância eterna e permanente ali nos gastos mesmo, porque você começa a ter, né, menos, a gente nunca tem um controle da renda, é a variável que a gente menos controla, eu acho que nessa fase ela fica ainda mais incontrolável nesse sentido. Você já tem os filhos ali também já começando a se consolidar, então pensar também que a sua independência financeira é mais importante que é dos filhos, eu acho que é nessa fase também que isso começa a ficar muito claro, então, a depender aí, os filhos já chegam na adolescência, na fase adulta, é pensar que eles têm que se encaminhar, você tem menos a responsabilidade de encaminhá-los financeiramente, eu acho que essa é uma reflexão muito importante nessa fase da vida, porque isso são todos ajustes importantes que vão te ajudar também nessa, ou minimizar os efeitos se você não fez nada até então, ou ajudar você a perpetuar um pouco mais seu patrimônio que foi construído. Essa questão do risco é importante, então, se você tem um fluxo de renda, você pode ainda, você deve continuar abastecendo a sua fonte, a sua poupança financeira, os seus investimentos, por outro lado, você tem que ser mais dirigente na forma de investimento e do uso desse recurso, porque daqui a pouco aí só vai sair, dinheiro da prateleira e não vai entrar menos ou não vai entrar. Boa. E quando chega os 60, é preparar para o próximo episódio da série que é o uso fruto? Eu acho que sim. Aí você tem vida louca? Não, não dá, né? Para mim é um sprint final de investimentos. Sabe, tipo, puxa vida, provavelmente perto dos 60 ou 60 e poucos, é, primeiro, já não deve ter financiamento imobiliário nem da primeira casa nem da segunda casa, provavelmente os filhos já não estão mais saindo de casa, eles já saíram, né? Então, provavelmente é um lugar, e se houver trabalho, se a pessoa estiver trabalhando, provavelmente é um momento no qual há possibilidade de guardar um pouco mais. Eu me lembro de um conceito que eu li lá atrás, eu não me lembro dos autores, mas era de alguma empresa americana, que falava do conceito do Red Zone, né? Red Zone era exatamente um período de 10 anos, nem é tão curto, mas 5 anos antes da aposentadoria, 5 anos depois da aposentadoria. Sobre os 5 anos depois da aposentadoria, a gente fará no próximo capítulo, mas sobre os 5 anos antes da aposentadoria, ou seja, dos 60 aos 65, a ideia desse sprint final, dessa tentativa de dizer qualquer coisa a mais que eu guarde neste período, que é relativamente curto, aí sim, 5 anos, vai trazer benefícios que podem ser mais duradouros, né? Então, eu acho que é por aí. Para mim, a ideia central aqui é sprint, né? Sprint final. Você que corre, né? Mas os corredores guardam energia para os últimos metros para dar uma... Isso, até para ser bonito na foto, né? Claro. Não chegar esbaforido na linha de chegada. Chega maquiado lá. Mas é, eu acho que é esse o ponto, sim. E no fim, né? A capacidade de poupança, de novo, né? Quando a gente começou lá nos 20 anos, a gente falou da construção de um hábito. Esse hábito, se trazido, ele já vai estar consolidado. Já vai ter aquela percepção do prazer e dos benefícios de se ter uma reserva financeira. E isso já vai de uma forma bem mais natural do que se começar agora. Obviamente, o tempo, ele é um inimigo a depender das nossas atitudes e o nosso aliado se a gente fizer bom uso dele. Mas é uma fase de fato e que a importância da gente se conscientizar da que a nossa independência financeira é mais importante que a dos filhos, né? Porque a gente está garantindo que eles vão poder seguir o caminho sem a gente precisar ser um fardo pra eles. Então, isso pra mim é nessa fase que a gente começa a perceber isso de uma maneira mais clara. Boa. Muito bom. Então, daqui a gente vai pra fase de usufruto, mas é só no próximo episódio. Nos vemos lá? Vemos. Tô aqui. Isso aí. Pronta. Então, fiquem com a gente. Semana que vem tem mais episódio de quinta aqui no Investidor em Foco com essa discussão sobre aposentadoria e o último episódio dessa série que vai falar de como você usa o seu dinheiro depois que você acumulou por tanto tempo. A gente espera vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.